... ... Acabou. Acabou. A.I.C.A.I! C.A.I.C.A.I de cara com o bicho. Vamos ao Firestorm agora, da outra vez a gente usa o MySquad Ah, ainda mais o MySquad 170, bem melhor né Que 1 Um abraço, Kekong Tome Que se vai Errou Cabeça A gente também não fica nem tonto né Sim Isso tá bem estourado na minha cara O que achamos em outro lugar Vamos, a gente termina essa run Antes a gente começar a procurar uma run Que legal Fica parando também não Quebrou aquele travel eu nem vi Nem vi quebrou Tem uma animaçãozinha na batalha quando eu quero Tipo um vidrozinho quebrando assim em cima dele Não é Não é esse aqui Juntos Essa parte da frente daqui Só que a gente não conseguiu Mas foi lá, onde tem aquele barco Não sei lá O negócio Não dá pra fazer gelinho aqui Não dá pra fazer gelinho 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 Nossa, você tá me matando de calor Vai ficar um pouquinho escuro aqui Não dá pra fazer gelinho Não dá pra fazer gelinho Não dá pra fazer gelinho Vamos ver aqui Por baixo ela não passa Pelo mapa não tem outro lugar Pelo mapa não tem outro lugar Porque eu achei que pra essa parte da frente a gente ia até a direita E depois voltava pra lá Ou do caminho contrário Mas como que a gente vai passar por isso ai? Não é que esse barro todo ai Mas como é que esse barro todo ai? Ah! 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 Não é porque a gente poderia derrubar ela Por isso Esse charge deve ser um skill também Devo pegar pelas questas não Se a gente consegue congelar alguém pra ganhar alguns turnos aqui né Vou pegar uma 3, muito bom Oia Vou pegar 3 ataques Que forte ele Olha Calma, calma, calma Foga não Oia Oia Se não tivesse errado o ultimo Oia 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 Achou que ia sobreviver Né Malandro Sai fora A cobrança vem pesadíssima Caraca Na real Tinha um bicho escondido ali, olha que beleza. Ah, ele sozinho podia ter mandado ela lá, agora o bicho tá forte. Faltou um ataque, devia ter usado, achei que ele ia matar, por isso que eu não usei o especial, bem que a gente matou no... ... 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 Só de segurar, Dragon Blade, você já mata dragão no soco, você não precisa bater com a Dragon Blade. Você dá um soco. Ah, eu amo videogame. Nice, nice, nice. Nice, boy. Olha aí minhas relíquias. Dá minhas relíquias aí, mano. Bark of, Bark of the Moon, Bark of the Dryad. Latina do Dryad. Não. Não, não. Lord Jordinha, tem um monte de coisa lá, deixa Lord Jordinha com as coisas dele lá. Ah, isso aqui é o que eu achei? Founder's Taker. Ah, eu sei. Founder's Keepers, né? Exit to World Map. Sim, senhor. Temos mais uma DG pra fazer. Quanto tempo a gente tem? Nessa DG, aqui nesse... 19. Se a gente faz mais uma DG, a gente vai pra 21. Se a gente descansar, a gente vai pra 22. Tá bom, ainda vai ter 2. Pode refazer uma DG ainda, se a gente quiser. Vê aqui como é que tá. Vê, vamos descansar. Equipamento, ele volta com o equipamento normal? Não, acho que não, né? Tem que lembrar de vir aqui e trocar. Pô, será que você vai fazer um outro item daquele lá, mano? Tem que aumenta o CP, olha que droga. Ah, mas é um IP? É um bostinho. 2 itens que eu peguei agora do... Moço, eu acho. E... O que é isso? O que é isso? O que tipo de importantes é o oponente? A virão trap search Por aqui a gente vai ter que, se bem que já está acabando ela vai dar, a Freya vai dar pra gente Vamos ver esses equipamentos Bom, vamos guardar Eu não estou precisando comprar nada mesmo de item Então não tem problema Vamos ver os skills Nada, nada Deve ter Tem pelo menos um nesse aqui Olha, esqueci de colocar nele Ah, esses aqui a gente vai colocar em Burn Vai mano que isso ainda está fraco Vou pegar mais um desse aqui Mais uma Void aqui Beleza, a gente tem mais uma DG que apareceu lá A Oblivion, sei lá das quantas precisos Não é essa 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 Então a gente tá no 20, a gente vai sair no 22 desse daqui. Essa caverna ela é semi-random, ela tem uns 4 tipos e aí pode ser qualquer um dos 4 tipos e aí os bichos que aparecem pode ser qualquer bicho que a gente achou em outros dungeons e pode ter item ou não. Então é meio que assim, é pra você grindar mesmo se sobrou período. Mas não sei se ela troca quando você entra e sai ou se ela troca por capítulo, acho que é por capítulo. Não é só tudo que é bravo, um bicho. Ah, não vai. Ah, não vai. Não devo pegar pelas questões. A minha parte, meu noble Einherjard. Nós não temos nada só para lutar. Vamos usar esse aqui que eu uso em todos. Porque ela já não vai fazer parte mais da barrinha mesmo que a barrinha acabou. E aí eu mato um e o outro já toma dano. Vamos fazer o trono dele. Olha! Não morreu! Tava quase morrendo! Que bela! Não precisa! Oi, que viado! Tome! Tá pro saco agora. A gente ganhou o índio, não ganhou? Tá bom, beleza. Não tinha arco mesmo. Foi bom. Muito bom, na verdade. Vamos ver aqui agora pra onde vai. A minha parte, meu noble Einherjard. A minha parte, meu noble Einherjard. Nós não temos nada só para lutar. Agora... O que é que eu quero dizer? Acabou a vida ali. Ele não morreu. Forgot it. Forgot it. Deio com dois vizinhos. Vamos coné a dois vizinhos. Vamos coné a dois vizinhos. Olha, ele dá quatro golpes. Não são três. Caralho, o Einherjard tá muito forte, velho. Mas é essa lança dele aí. Eu não vou... Ele e o Einherjard eu não vou querer mandar nunca, não. Rodin, quer que fique comigo. A Gelanda também tá muito forte. Se eu ia ficar com essa parte aqui até o fim de jogo, eu ficava. E ainda tem um samurai lá que tá pistola também. A gente não lutou com ele, mas porra... Os stats dele são muito bons. Ó, na última pena dá pra... Pra esquivar. Esse aqui a gente mata todos com fogo, né? E aí, começou. Eu fico farmando quando eu tava... Quando eu refiz isso aqui também acontece isso. Quando o tempo começa a travar. Bom, a gente tá acabando também. Essa é a última DG. E aí, a gente entra e sai de uma. Ou dá uma descansada só pra pular os feridos e acabar esse capítulo. Dois, três... É, são três não. Ó, a coisa eu percebi. Com essa formação aqui... Eu não consigo encher a barrinha pra usar especial, né? Ó, só aqui ó. Caralho, consigo sim. Não faço, inclusive. Tem que fazer a ordem certa. É Firestorm. Onde ele estiver no ar. O Arngrim bate com a espada. Aí vai a... A Lenneth, né? A Valkyria e a... E o Lawfer atacar com a lança com a espada deles. Tem que ver com a fudência com o mujerọ. Tá perfeito, tá? A Seu Pegu Jared. Desviou enquanto atacou a Lenef e ainda atacou, defendeu do Arngrin E ai, acabei usando, fiquei apertando os botões aqui para voltar, usei todos os golpes Achei que ela tinha morrido, falei como assim? Eles são fortes assim, no sentido de desviar, bater de volta, sobreviver, nesse sentido eles são fortes Bem-vindo, todos vocês! Achei 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 Bem-vindo, todos! A minha parte, meu nome de Inharia! Hm, isso não será fácil. Bom, acho que o bichinho morreu lá. Você morreu. Vamos lá, vai, esse bichinho não vai descer. Aí, boa. Boa, 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 boa. Isso foi muito fácil, o que vai acontecer? Acho que acabou a danjão. Cheguei no teto aqui. Dá pra abrir mapa aqui, se aperta o mapa, ó. O botão do mapa não faz nada. Já tem, é, se usar Eye of Heaven também não funciona. Acho que não adianta usar, né, só daí. Vou dar uma mexida nos bichos aqui, descansar e cerrar o capítulo. O que é que isso aqui faz? É, usa um Blast que causa 1.5 vezes o poder de dano dele. Se eu ficar apertando, dá mais dano. O que é que isso daqui? Step back just before attack to make a full counter attack enemies. O que é que isso aqui faz? Cara, os dois são bons. Ah, mas eu não consegui equipar os dois, né? Certo. É, eu não consegui equipar os dois não. É um só. Eu vou de charge. Eu acho que o da dano é melhor do que esse de você vai atacar, desvia, o bicho gasta o contra-ataque dele e... Não sei pra eu lembrar disso aí. Bom, mas tem os dois, pessoal. Você não vai aprender mais nada, filho. C, dá um... Escure Condition aí pra você. Dá um charge pra você também, aí não vai ter nada aqui que você vai se alimentar, né? Sua agulha tosca, então guarda esse daí. Condition... Charge. Só não entendi quando que esse charge aqui acontece. Tudo bem. Chega lá. Ah, essa aqui tá um quarto de Maximus. Essa aqui já é Maximus. Chega lá. O charge não tá no máximo ainda, filho. 8 Reaction. Também não entendi como funciona ainda. Magic Power, né? Com certeza. Esse aqui também tá sobrando. Como é que tá os trades dele? Eu já arrumei todos. Já, né? É... Então é só aqui, mano. Vamos guardar... É, eu guardei justamente por isso que eu não sabia que ele ia precisar. Vamos encerrar esse capítulo. Vamos ver o que tá acontecendo lá no Ragnarok. Vamos ver o que tá acontecendo lá no Ragnarok. Faz muito tempo, Leneth. Essa é a nossa situação atual. O Exir tá no meio, mas tá muito perto das outras forças. Ó, abriu uma diferença com as outras forças. Estamos chegando nos Vanir. Gente, o Exir, tchau Azul. O inimigo está lutando ferozmente. Nós temos que tomar cuidado. Você quer saber o status do nosso Unharrier? Você quer saber o status do nosso Unharrier? Vamos ver o que tá acontecendo com Belenas. Sim, quer saber o que tá acontecendo com Belenas. Sim, quer saber o que tá acontecendo com Belenas. Ó, tá vivo ainda, hein? Hero Value 248. Evaluation 114. Segundo Platão Ranking 15, hein? Conversa com os Aizinhos. Olha lá, tem uns cinematics, uns negocinho que dá pra ver deles aqui, é legal. Belenas. Você usa um manto de elegância. Isso é diferente dos outros aí em Harriar. Você acha? Eu não penso essas coisas. Eu imaginei que você responderia assim. Eu vou procurar a vitória. Procurar espiões. Ah, tá. Os espiões foram lá. Peguei a informação. Espiões se filtraram e roubaram informação secreta, como muitos arquefatos. Lá para as planícies Elvia e Sigla. Destrói as unidades deles pra prevenir que eles passem as informações e peguem os artefatos de volta. Ah, não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente os caras conseguiram pegar tudo de volta. Passa um Einhar... Einhar... Einharrier... Einharrier... Rápido pegar o atalho pelas montanhas. É perigoso, mas vai poupar muito tempo. Ataca o inimigo pelos dois lados. E ele conseguiu fazer isso. Einharrier... É só esses azuis... É, que tem cor que... Que tem coisinha. Thor. Thor Zambandana. Lenus... Os seus últimos... Feitos... Impressionam. Ha! Muito obrigado, meu senhor. Eu vou tentar... Encontrar as suas expectativas. Ha! Bom, eu realmente espero muito de você. Que bom, acho que ele não vai morrer assim, né? Porque eles podem morrer. Se eu mando um cara fraco, eles podem morrer com isso aqui. Do you wish to know the status of our unharrier? Do you wish to know his status? Do you wish to know his status? Ele morreu, ele não tava tão forte. Ele tava... Tá vivo. Esse é esse rank 18, primeiro platô. Order on Special Missiles, battle of the winners victory. Tudo bom. Do you wish to know the status of our unharrier? Uhuuu! Magnifices! Muito bom, vocês viram, tá bom! Hidney Bolt da carro Trovo, Super Guard, beleza, umas coisas legais Aí ó, o que que ele quer? Archer, Define the Trap e Survive Sessenta e cinco, vamos anotar isso Archer, Sessenta e cinco Find Trap e Survive Beleza Os post-its aqui que eu guardo essas coisas Coloco aqui Blá, blá, blá Que o destino te guie Eu rezo para que você tenha sucesso Chapter três, Chapitulo três Bom Muito bom, muito bom, muito bom Eu vou salvar Eu vou fazer uma pausa rápida Pegar uma água gelada E a gente volta com Preparar aqui a stream pro Pokémon E a gente volta com Pokémon Em alguns minutos, beleza? Daqui a pouco a gente tá aí Enquanto isso pessoal, aproveita pra botar um Exclamação Gold, exclamação Sorteio, dá uma entrada no Sorteio Pra ver quanto Gold você tem Entra no nosso sorteio, dá uma olhada no nosso canal do Youtube Dá um follow aqui, dá um subscribe lá Ajuda a gente, daqui a pouco a gente tá de volta Tchau 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 Tchau